Vamos dar um pulo lá em Paranaíba, veja só o que aconteceu por lá. Um jovem registra denúncia de LGBTfobia após fala ofensiva de mulher. O Alex Santos tem mais detalhes. E um jovem de 26 anos registrou um boletim de ocorrência para denunciar um caso de preconceito contra sua orientação sexual. O caso de injúria aconteceu na segunda-feira, na rua Capitão Martinho, no centro de Paranaíba, próximo à agência fazendária aqui do município. Segundo a ocorrência, o homem seguia pela região central da cidade, quando uma mulher de 58 anos teria o ofendido com a seguinte frase. Deus fez homem e mulher, o restante vai tudo para o inferno. Nunca vi isso, o homem querendo ser mulher, completou a mulher. Ao passar novamente pela região, a suspeita fez menção como se estivesse com a mão quebrada, que é uma forma pejorativa de tratamento a alguém que se relaciona com pessoas do mesmo sexo. O jovem relatou ainda que a suspeita trabalhava em uma escola estadual localizada na região central da cidade. O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia civil de Paranaíba como injúria qualificada pela LGBTfobia.